Vou rever o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir Vão estar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou, e a tristeza fez abrigo O joelho do céu me visitou, e fez morada em mim Quando o medo se aboçou, trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou, segue vibrando e me fez flutar Para vencer, me levantar, e assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e que tu vem comigo Que é do pão de um pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau.